Obrigado, Curitiba. A Clube publicou uma pesquisa onde eu estou empatado em primeiro lugar na disputa pela prefeitura da nossa cidade. Eu sou como você. Eu sou contra as privatizações da Copel, da Sanepar, eu sou contra o pedágio, eu sou contra as negociatas políticas. Eu não sou o candidato do Lula, não sou o candidato do Bolsonaro, nem da Lava Jato. Eu quero representá-lo. Comigo na prefeitura, você será também um pouco prefeito. Como eu e você, nós temos o coração curitibano. Eu quero que Curitiba seja um exemplo de política social para o Brasil. Bela, mas fundamentalmente justa. Saúde, educação, segurança, transporte coletivo. Nós juntos vamos enfrentar e melhorar tudo isso. Valeu, Curitiba. E aí Obrigado.